não usaria nunca agora vocês vão conhecer a verdadeira Renata eu sou chique, eu tô no computador dela closet detox um tour em primeira mão seguinte, olha onde eu já estou vocês piscam e eu já tô em outro lugar tcharam Tirena é maravilhosa, gente ela é maravilhosa e ela faz a gente pessoas maravilhosas também e aí eu chego e dou de cara com o que? olha isso não, acabou meu regime você acha que eu vou ver isso aqui e vou pensar no meu regime? o regime, ele só funciona até não ver a comida ah sim, o meu também aí tá firme lá o pensamento aí depois eu vi a comida, acabou acabou o regime gente, olha o que eu vi vocês acham o que? eu vou ficar igual ela já é maravilhosa entra aí Carol eu tô até com vergonha desse lugar lindo mas toda chique é Carol também olha isso um tour em primeira mão, hein? nesse escritório eu acho que a Lina não mostrou detalhes pra gente nossa, todas essas boas que eu posso escolher uma de presente? pode não sei da Miu Miu ah, mas eu já tinha pensado nela nem sei qual que é, amiga eu tô precisando não sei da Miu Miuzinha olha o resto, amiga você pode, tá? olha só menina, eu tenho um vestido desse você tem? aham só que é o rosa eu usei esse vestido no Natal ele é lindo é lindo esse vestido pra quem tem o corpo assim, tá, gente? pra quem tem o corpo assim eu não sei se eu tô enganada mas eu vejo seus posts de coletinho e eu acho que combina nem vem, olha lá começa olha lá, já vem elas o que que eu coloquei? a gente pode testar algumas coisas hoje, né? podemos, né? mas sabe o que que eu coloquei? ela me pediu assim, ó Rê nossa, que escuro que tá isso? peraí, gente o que tá acontecendo aqui? é eu posso acender mais luz nossa, olha isso é o sonho das influencers olha o tanto de luz que tem nisso sem contar aqui ai, meu Deus do céu trombando com o Puff olha a vista olha esta vista é pra gente usar luz natural, amiga é luz natural não, aqui ficou perfeito tá vendo? tá perfeito esse estúdio foi escolhido pra produzir conteúdo e atender as clientes, né? porque a gente precisa de iluminação natural maravilhoso de verdade aí, lembra que eu falei eu respondi lá ela pergunta assim qual que é a coisa que você não usaria nunca? ai, o corpo de homem ai, ela tá querendo vir colocar colete em mim você já viu algum homem? colete é de homem sabe quando eu vejo isso daí? sabe o que eu penso? eu tenho um, tá? mas sabe o que eu penso quando eu vejo isso? exatamente isso pinguim não, pensa no seguinte você tá com um blazer na mão, né? estou então, blazer é roupa do que? é de mulher? chique é de homem também é executiva não, ó esse aqui é de homem essa coisa larga maravilhoso vocês vão ver, gente ela vai me transformar mas eu não vou colocar roupa larga em você tá, obrigada não vou colocar roupa larga na Rê e nem tudo se resume a blazer, gente e a colete nem tudo se resume a isso a gente vai trabalhar uma estratégia de acordo com o gosto pessoal da Rê com a personalidade e com essa nova fase aiê adoro e única, né? porque a Rê não é igual a ninguém não vai ser no estilo que ela vai ser Uhul, adorei Gente, seguinte, depois de comer Eu nem comi, né? Não, ela não comeu Só eu comi Mas sabe o que é? Eu não tô indo malhar, então é melhor não tomar dois cafés num dia Eu já tomei meu café, depois já tomei o cafezinho Das 10 horas da manhã E focando agora no que a gente veio fazer O Dedê vai começar Explicando qual que é essa primeira fase Só que eu já quero falar uma coisa pra vocês Essa mulher maravilhosa está com um canal Aqui no YouTube Gente, era tudo o que a gente Precisava, porque agora A gente tem explicado com calma Em vídeos mais longos Porque no Instagram dela já tem muita coisa legal Vocês já sabem, já acompanham Mas aqui no YouTube vai ter um material que é assim, é diferenciado São minhas aulas Vai lá e já coloca lá, se inscreve Pra vocês não perderem nenhum vídeo Nenhuma aula, tá? Nenhuma aula, é isso aí Arroba dedelemeoficial, hein? Tô esperando cada uma de vocês E agora conta pra gente O que vai ser essa primeira fase A primeira fase, bom, a primeira fase já começou Então a Rê enviou pra mim Um formulário de diagnóstico de estilo Me enviou também algumas fotos de referências Pra eu conhecer melhor a Rê Muito além do que a gente já tinha batido o papo Mas entender o gosto pessoal O que ela gosta, o que ela não gosta Como é a percepção dela Com relação a alguns elementos de estilo Então ela já me contou tudo isso E agora eu vou apresentar pra ela A estratégia personalizada De imagem e estilo pessoal E também de marca pessoal Porque tudo isso tá conectado Com a mensagem que ela quer transmitir Só que não vai parar aí não, viu? Tem um tanto de coisa Ah, tem São vários passos E aí vocês tem que ficar do início ao fim Pra vocês entenderem tudo Porque é transformação, gente É, essa aqui é a sua Deixarei de ser uma lagarta E virarei uma borboleta Ai, maravilhosa E ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês São cinco etapas, tá? Tá falando? Então vem coisa aí Então esta aqui é a primeira etapa Não pulei nada, assistam tudo E com atenção, hein? Exatamente Vocês vão aprender bastante também Não vão aprender? Com certeza É isso aí Olha, gente, como eu sou chique Eu tô no computador dela Eu sou rica! A Rê Andrade Desculpa, pai Então aqui a gente faz um resumo, né? De quem é a Rê Então a Rê tá reposicionando a sua marca pessoal E agora o seu desejo de imagem É transmitir a mensagem de uma mulher corajosa E de sucesso comunicando confiança e respeito É isso que a Rê quer neste momento É isso Então a gente vai entender o seguinte agora Quais são os elementos de estilo Que vão compor a imagem da Rê E aqui a gente não vai falar só de roupa, não A gente vai falar de estilo de roupa Estilo de acessórios De maquiagem e de cabelo Porque a nossa imagem é da cabeça aos pés Então às vezes você fica pensando Ah, mas se eu tivesse mais roupa Se eu tivesse mais dinheiro pra comprar Não é só isso, né? Não é só a roupa em si É como você veste a roupa É o tipo de silhueta que ela fica E também cabelo e maquiagem É um conjunto, né? Não dá pra gente tirar a cabeça, né amiga? Não dá E olha só o resto Então é o total Que bom, né? Glória Eu escolhi pra sua estratégia Dois estilos pra gente trabalhar, tá? E a nossa estratégia ela pode ser Trabalhada dessa forma A gente pode eleger Dois ou três estilos Pra poder trazer pra sua imagem Alguns elementos que vão transmitir E comunicar aquilo que você quer comunicar Tá? E aí o primeiro estilo foi o sofisticado Porque ele justamente tem os elementos Que comunicam a força O sucesso O respeito E trazem sim essa sensação De uma mulher poderosa e corajosa também Tá? E quais são os principais elementos De estilo Pra transmitir essa sofisticação Né? Então pro seu ambiente Profissional Tá? Então E aí a gente fala Que seu ambiente profissional É a internet É uma reunião, né? A gente que trabalha com a internet A gente vai dar mais peso Pra esse estilo sofisticado Que é onde a gente precisa Dessa mensagem Mais forte Tá? A gente vai incluir Os seguintes elementos Combinações de cores monocromáticas Tá? A gente vai Adoro Tentar trabalhar Algumas cores vibrantes Mas cores que comuniquem Essa sensação que você quer comunicar Tá? Então a gente não vai trabalhar Cores suaves Cores que não tenham intensidade Então a gente sempre vai procurar Trazer força e intensidade As cores monocromáticas Por quê? Né? Eu sempre explico Que o monocromático É importante Porque ele vai trazer Essa sensação De mais limpeza E organização E isso tá muito conectado Com a sofisticação Né? Então quando a gente vai Por exemplo Pra um casamento A gente usa o quê? O monocromático Então é muito importante A gente pensar sempre Nessa estratégia Nossa, que legal isso Tá? Trabalharemos os tons neutros Ou talvez as cores análogas Que eu vou mostrar aqui Vamos supor que um dia A gente quer montar um look Um pouco mais colorido Né? Pra você Então a gente Você tá usando um jeans Por exemplo Então a gente vai combinar O seu jeans Com um outro tom de azul Ou talvez um tom de roxo Que são cores próximas No círculo cromático Que não tem muito contraste Então também Acaba trazendo mais Essa sensação de um look Mais clean E mais sofisticado Tá? A gente vai trabalhar Em tecidos planos Ou malhas estruturadas Então a gente vai evitar O uso de elastano Ah, de repente Só um pouquinho Só um pouquinho De elastano Ih, vai dar trabalho Deixa ela ver Meu guarda-roupa Que ela vai ver O elastano Comendo solto Vai o elastano lá Por que o elastano? Porque o elastano Ele tem duas funções A primeira é trazer Conforto pra peça Adoro E o elastano Sim, quando ele é usado Em pouca quantidade Ele traz o conforto Só que se a peça toda É uma peça Super confortável Uma malha Mais fluida Ela, em vez de trazer Essa sensação De mais sofisticação Ela vai trazer Uma sensação De mais despojamento De mais acessibilidade E a gente quer Talvez Não deixar você Menos acessível Mas a gente quer mudar Essa chavinha Pra uma mulher Mais poderosa Tá? Uma mulher mais Com essa sensação Mais profissional, né? A gente vai trazer Malhas estruturadas O que é uma malha estruturada? Ah, Didê? Mas eu gostei muito Dessa blusa Ela é malha Mas ela precisa ter Uma certa estrutura Tem que ser uma malha Bem grossa Porque a gente não quer Muito movimento Neste momento Aqui nessa silhueta Acho que é uma silhueta Com mais linhas retas E menos movimento Tá? Tá bom Acessórios médios Tô olhando aqui Tá sem brinco, né? Só com favorzinho, né amiga? Amiga, tem que dar um jeito Nessa orelha? Ah, entendi A gente vai ter que dar um jeito Nessa orelha É, porque Já tentei de todas as maneiras Acontece Quem me acompanha Já sabe que eu tentei Furar essa orelha Já três meses E no início Fica bom Fica tudo tranquilo A primeira vez Ficou o aço lá Aqueles É o cirúrgico Os redes das plantas Aí a segunda Mandaram colocar ouro E a terceira Me mandaram deixar com Como que era, gente? Com a prata mesmo Você já testou vários metais Ela inflama Inflama Então a gente vai ter que trabalhar Nos colares Ou de repente Em brincos Pressão Ou em brincos Que a gente só Que eles só abracem a orelha É isso Tá bom Mas eu amo brinco Acho muito bonito Então a gente vai ter que Achar uns brincos Que sejam aqueles Aqueles estilo piercing Que eles abracem a orelha Os ear cups Mas quem sabe Eu tento furar de novo Porque eu sou persistente Quem sabe Depois dos 40 Entendeu? Aí fica bom Nossa, Carol Não dá pra te ver Mas ok Tá bom? Tá bom E aí Além dos acessórios médios A gente quer trazer Acessórios modernos E sofisticados Porque qual é o ponto aqui? Por que eu trago pra você Um estilo sofisticado E eu não trago Um estilo clássico? Porque o estilo clássico Ele não traz modernidade Ele é um estilo mais discreto De uma mulher mais discreta Que não é o caso De nós que Trabalhamos com a internet Não somos mulheres discretas A gente tem que se destacar Também pela nossa imagem Então por isso Que eu trago o estilo sofisticado Que ele é mais moderno E aí falando em modernidade A gente sempre vai trazer Um toque de tendência No seu visual Seja um calçado Seja um outro tipo de acessório Como o brinco Uma modelagem Que seja tendência Então sempre a gente vai incluir Um ponto de tendência No seu look Tá bom Só que eu não vou deixar O seu estilo muito rígido Oba! Por quê? Ai, é tão romântico Lembrei do Maria Joaquina Opa! Isso é tão romântico Isso é tão romântico O que acontece? Você, você tem muito dentro de você Querer ajudar e cuidar das pessoas Tá? E aí eu não tô falando só dos filhos E das pessoas da sua família Você gosta de ajudar Você gosta de ajudar mulheres A se desenvolverem Então isso Tá muito conectado Que a gente fala até Com o arquétipo do cuidador Daquela pessoa Que gosta de ajudar Que é gentil Que é carinhosa Que é a Ria Andrade Então por isso Que eu vou trazer esse estilo Porque ele faz parte Da sua essência Aquele estilo anterior Ele fazia parte Do seu desejo de imagem Eu quero assim Este aqui É quem você é E aí no nosso estilo A gente sempre tem que considerar Quatro pilares Pra fazer estratégia A primeira é A nossa personalidade Quem a gente é Segundo O nosso desejo de imagem Terceiro A rotina O estilo de vida O trabalho E etc E o outro gosto pessoal Então o que a gente tá vendo aqui É justamente isso Quais são os estilos Que se adequam mais A esses quatro pilares Que a gente tá conversando E o estilo romântico Ele vai ser sempre um ponto complementar Ele não vai ser o ponto principal Ele pode até ser um estilo principal Por exemplo Nos finais de semana Quando você estiver fazendo uma viagem Com a sua família Que aí você quer mais Ah, eu quero me sentir mais leve Eu quero menos cara de trabalho Então também ele é um estilo Pra você usar nos seus momentos De lazer Tá Então a gente vai trabalhar Em algumas peças e modelagens Que pode ter uma manguinha bufante Tá Pode ter uma estampa minimalista Como o Poir Que você gosta De estampa só Poir, né? Não Eu gosto de outras também Mas Pode ir Mas não tem amores Por exemplo A gente pode colocar um brinco de onça Um sapato de onça Um cinto de onça Não tem problema Não, na roupa também Desde que não seja um vestido de onça Ah, entendi Um ponto Um ponto, é Aceito Mas pra sua estratégia É justamente isso, tá? Então quando a gente fala sobre o estilo Não, mesmo Mesmo listras Assim, eu estou realmente disposta Eu só não usaria um vestido todo florido Por exemplo Sabe? E também nem é indicado Pra sua estratégia Então Mas Mas eu usaria Uma lista de giz Uma lista Sim, sim Com certeza Estampas mais minimalistas E a gente vai incluir aqui Os poás pequenos e delicados Porque além de minimalistas É algo que você gosta Que você mencionou Que você usa Aham E também traz sofisticação E delicadeza Tá bom Tá? E aí a gente pode trazer Alguns acessórios Com uma temática delicada Então, de repente A gente pode usar um bracelete Que tenha a imagem de uma flor Porque é delicado Porque é feminino Vai conversar com o seu público Aham E conversa com quem você é Também, tá? Tá bom O que é importante aqui Que é imprescindível pra você A silhueta marcada na cintura Amo, Glória Gente, conta pra vocês Amo Aí eu deixei lá Eu deixei lá Roupas largas O que você não usaria? Roupas largas Isso daqui, ó É esse estilo de blazer aqui Não, não tô dizendo assim Que eu Por exemplo Que eu jamais vou usar E agora Deu ruim Você vai olhar lá Você vai olhar no meu guarda-roupa E você vai encontrar um blazer E você vai encontrar um blazer Que é isso daí Eu nunca usei Eu comprei e eu nunca usei A gente transforma esse blazer Então, mas aí é isso A moça que tava me ajudando lá em Paris Ela falou que Tipo, eu tinha que pegar um cinto Que tinha, mas é assim Eu não sabia usar, entendeu? Então, eu não fiz A gente vai transformar Por exemplo, um blazer desse É ideal pra você usar com um vestido justo Então, você coloca um tubinho Pode ser até um vestido canelado Super justo Um salto alto Uma bota E um blazer desse Tá Então Vamos ver Eu gostei que ela falou da silhueta, vai Podemos continuar Amiga, confia no processo Então, a silhueta marcada Cintura marcada Ela vai trazer essa sensação De feminilidade E delicadeza Ok Delicadeza e não fragilidade Tá Então, até aqui No que eu ilustrei Trago um pouquinho de renda Trago a cintura marcada Mais um pouco de renda aqui O que acontece É delicado Mas não é frágil Porque a gente tem Cores mais escuras E poderosas Então, as cores Elas tem um papel fundamental Na nossa estratégia de estilo Tá Fundamental Então, assim Tons pastel Não pastéis O certo é falar com pastel A gente não vai usar na sua estratégia Porque ela comunica delicadeza E você, Rê Já é miúda Já é pequenininha Já é magrinha Então, a gente não quer Reforçar a imagem De uma menininha Tá Então, a gente vai fugir Dessas cores Pegar cores mais impactantes Depois a gente vai Dentro da sua estratégia de cores A gente vai conversar mais sobre isso Tá Ok Make Nossa A make A gente ainda vai acertar as cores Tá Tá bom Mas Eu quero trazer pra você Uma make mais natural Adoro Por que? Afinal de contas Eu já sou linda por natureza Pera Pera Deixa eu me olhar Eu não aguento, gente Gente Se eu não me achar Quem é que vai, hã? E vocês também Vocês tem que ser iguaizinhas a mim, hein? Tem que se achar mesmo Desculpa, vai A interrupção Gente, eu não aguento, gente Gente Ai, é demais É isso Vocês tem que se achar É isso, gente A gente vai trabalhar um pouquinho Mais de profundidade na sua maquiagem E marcação de côncavo Tá A gente vai escolher um marrom De acordo com a sua cartela De coloração pessoal Legal A gente pode seguir com o seu gatinho Porque você faz isso rapidamente E de uma maneira Brilhante É o gatinho mais lindo Que eu já vi na minha vida Eu falei Ela precisa me ensinar a fazer isso Porque eu não sei fazer gatinho É E aí a gente pode trabalhar sempre Uma boca Com um batom nude Mais natural Um côncavo marrom Mais marcado Uma maquiagem cara de bonita Sempre trazer um blushzinho Um contorno leve Tá? Tá bom Cabelo Então a gente tem um cabelo Curto Temos um cabelo curto Não Para fazer uma transformação Muito grande A gente teria que Cortar muito esse cabelo E eu acho que não é ideia Eu acho que ele já está No comprimento Ótimo O cabelo O cabelo Quanto mais curto Mais essa sensação Ele traz de força Para a imagem da mulher Tá? Então veja só A gente está trazendo O estilo romântico Ali numa silhueta Mais marcada E alguns elementos De estilo mais delicados Mais o cabelo Mas o cabelo da Rê Ele vai ser um cabelo mais curto Dessa transformação E aí A Rê deve ou não Ficar loira? E já vai seguir ela Porque ela vai dar vários spoilers Deve ou não Ficar loira? Eu vou esperar ela Ficar ruiva 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 Vamos ver, né? Quem sabe, né? Vamos ver Nunca se sabe Vamos ver Mas o principal aqui É a gente sempre considerar Dois tipos de style Você usa mais ou menos isso Tá? E é um cabelo Que talvez se você quiser Deixa crescer um pouquinho Mais também pode A gente vai conversar mais Mas ele também pode ser Um blunt cut Mais curto Assim como está o seu Mas esse tipo de finalização Ele traz mais sofisticação Para a imagem Tá Essa sofisticação Essa finalização Mais ondular Com uma base reta É um cabelo bem chique E moderno Esse aqui liso Ele é sofisticado Mas ele é mais clássico De certa forma Um pouco mais comum Este cabelo aqui Ele é um cabelo que Chama mais atenção E é mais moderno Tá bom Você produziu uma ira tarde Dede? Não Mas era meu sonho Eu sabia? Seria legal, hein? Seria legal Com certeza ela teria Ficado muito melhor Do que ela está agora É isso que eu ia falar Todo Nossa Eu vi um movimento Das consultoras de imagem Malhando ali Falando do estilo dela Tal Do cabelo Mas eu acho Assim Daria para melhorar Mas eu acho que melhorou Muito do que estava Nossa E para mim Eu achei Saiu da água para o vinho De verdade Para mim é outra pessoa É outra pessoa Então eu gostei Então eu gostei bastante Daria se ela tivesse Contratado um profissional Especialista em visagismo Daria para melhorar? Sim Mas eu acho que ficou muito bom Também acho Eu gostei Acessórios Acessórios Aqui a gente vai vestir Eita Abre o bolso Lá vai meu dinheirinho Vou falar Se alguém está querendo me dar presente de aniversário 5 de novembro Está pertinho Abre o bolso Vou pedir só acessórios Amiga Tira o escorpião do bolso O que acontece aqui? Os acessórios Ah Sem querer É Então eu bati o olho Falei caraca Parecia que ela já sabia Sem querer É O que acontece aqui? Os acessórios Eles trazem refinamento Para a nossa comunicação Tá? Então quando você olha Uma mulher com acessórios poderosos Você lembra do que? Do ouro Principalmente se ele for dourado O ouro remete o que? Remete a riqueza Remete a importância E remete a sucesso Sim Então o acessório é importante Ai Dedê Mas eu estou Ai eu estou usando só uma blusinha Que nem você está hoje Ah eu estou com uma blusinha Já colocou o acessório aqui Mas a gente precisa de mais Sim Vai incluir bracelete Vai incluir anel Então a gente vai trabalhar Cada vez mais Na sua comunicação dos acessórios Quando você não tem acessório Mais cara de rica Já me fala agora Porque eu vou providenciar Ah não Espera gente Gente olha isso Eu vou fazer um tour aqui para vocês Mas olha essa cortina Olha essa cortina Que linda Não é Carol? Carol já Vou fazer alguma coisa na sua casa Muito legal Muito legal Muito top Olha esses quadros Gente É só uma pausa Tá Dedê Já que a gente Carol puxou para Para a cortina Não vi Olha isso É Não Muito lindo Tudo bem pensado Né amiga Os quadros Ela estava dizendo Ela ficou horas e horas Sabe porque eu sei Que dá muito trabalho Eu estou comprando tudo Tudo para decorar minha casa Você imagina Aquela casa gigante Nossa amiga E tem coisas que eu fico Tipo meia hora Quarenta minutos Para encontrar um Os quadrinhos do quarto da Lara Foram mais ou menos Uns quarenta e cinco minutos É Demora É isso Tudo demora Porque quando você tem Uma intenção Uma coisa na cabeça Um jeito que você quer Demora Cada objeto é um objeto E os tecidos A gente já tinha dado ali Um spoiler Sobre o corte dos elastanos Em excesso Gente Deixa Volta para mim um pouquinho Volta Volta a câmera Vai Espera Espera que ela vai falar Uma coisa séria Presta atenção Recado importante Não estou falando aqui Que não é para usar elastano Não é isso Não é isso A gente não pode usar O elastano Em excesso Quando a gente quer Uma imagem Que transmita Mais sofisticação Tá É de acordo com o estilo Né gente Não está dizendo Generalizando aqui Que ninguém vai usar Exato Eu no final de semana Uso o vestido de elastano E tal Mas no trabalho Para o desejo de imagem Que a rede quer transmitir O elastano não cabe Tá bom Tá Só para Ficou claro Ficou claro Né Vamos lá Então a gente vai trabalhar Com linho Seda Crepe E malhas estruturadas Acetato com viscose Na alfaiataria Tá Ah o acetato com viscose É o que? É um tipo de crepe Tá Então fica muito legal E aí eles vão dar Sensação de look Elegante Mesmo quando você estiver Usando jeans Então se a gente pega Esse look Que você está com o jeans E com a blusinha De malha Se a gente coloca Uma outra peça Vou mostrar Quando você fala Olha lá Depois a gente pode até mostrar Né? Se a gente coloca Uma outra peça Uma outra peça Uma peça Em um tecido Mais sofisticado O look Muda Completamente Tá Então por isso Que a gente vai investir Nessas peças chaves Porque elas vão combinar Com jeans E vão combinar Também com outras peças De elementos mais sofisticados Porque a ideia É construir Um guarda roupa inteligente Né? Aham Pra várias ocasiões As cores A Rê gosta De cores neutras Né? Eu gosto Muito E ela gosta De verde militar Né? Eu amo Ela só não gosta Daquela cor Que tá ali Mostarda Não Aquela blusinha Que você não usaria De gênero Sabe? Porque é a minha cor Se você for olhar Eu sou mostarda É, mas quem falou Que você é raro? Quem falou Aí vou achar Que eu tô pelada Mulher Eu sou uma mulher De respeito Casada Com dois filhos Aí eu saio na rua Com uma blusinha Dele E vou falar Que eu tô pelada Isso que a Rê tá falando Deixa muito engraçado Né? Porque é crença É isso É crença É só crença Né? E não necessariamente A crença é uma verdade Vamos ver Vamos ver O que ela vai fazer Hã? Tô dizendo Ou esse aqui vai pegar fogo Vai pegar fogo Tá? Então Looks neutros Monocromáticos Combinações entre monocromáticos Sempre Os acessórios ali Impactantes É isso Que a gente vai trabalhar Em cor Falçados e bolsas Aí a gente também Já vai ter Começar A ter uma mudança Importante Tá? Não conheço Suas bolsas ainda Graças ao bom Deus Senão ela não teria Me chamado aqui Ela ia falar Eu Esse daí não tem jeito Não Investiremos em bolsas Mas a gente vai trazer Bolsas que sejam Mais estruturadas Tá Bolsas que sejam Até inspiradas E não Copiadas Inspiradas Nas grandes grifes Tá? Com mais estrutura E mais minimalistas Adoro As bolsas vão ser Básicas Elas podem ter Um shape diferente Uma modelagem Diferente A gente vai comprar Então Oba Porque ela é Dazara É linda Linda, linda, linda Eu amo quando não tem Fivelas, brilhos Sim Coiseiras assim Sabe? Fica mais fácil de usar É Fica mais fácil de usar Tá? E é mais limpa a imagem Os acessórios A gente também Vai sempre tentar Trazer uma textura Tá? Então vai ser um tecido É Ou vai ser um couro Um pouquinho mais trabalhado Ou no acessório No calçado Pode sim ter uma Fivela importante Isso é muito legal E os cintos também Então a gente vai tentar Trabalhar Fivelas Que sejam também Um pouco mais discretas Com pouco contraste Com a cor do cinto Tá bom Agora chegou a hora Olha Vamos Vamos pintar um desenho Tô brincando Vamos pegar um desenho Vamos pegar aqui Vamos abrir uma aquarela Vamos Agora a gente vai pra Coloração Segunda etapa Da consultoria de imagem Que é Coloração pessoal Eba Pra esse tipo de teste Tá bom Olha só Uma pausa pro pão de queijo Não comi aquela hora Mas agora tô ficando Muita fome Nós terminamos a coloração Terminamos Terminamos Vai ser surpresa Porque Vou dar só alguns spoilers Pra vocês Mas a gente vai ter Uma outra fase Que é pra Renovar O meu guarda-roupa E aí vocês vão ver Mais em detalhes As cores Que mais Estão de acordo Com o que ela descobriu Hoje Que foi surpresa pra ela E foi surpresa pra ela Também Foi Foi uma surpresa pra mim Foi surpresa Cores premium São as cores que mais favorecem A sua beleza E que coincidência Sua cor preferida Eu tô aqui Caiba Dentre as cores premium Legal Então Você gosta da cor Você acha que você fica bonita Realmente você fica Gente Eu tenho nada disso No meu guarda-roupa Tá Então são cores assim Que essa Incluindo essa aqui Tá Tá bom Ah eu vou comprar Um blazer Prefiro essas cores Vou comprar Um vestido Vou alugar um vestido Pra uma festa Pra um casamento Essas cores Que essas cores São as que mais Tem as características Que te valorizam Gente Já tenho aqui Ó Em mãos Isso daqui vai ser minha Vai ficar dentro da minha carteira Tudo que eu preciso Pra fazer as minhas compras Sempre E pra fazer minha maquiagem E pra pintar a minha unha Isso aqui é um Um verdadeiro tesouro É um amuleto E agora a gente vai brincar Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Da gente testar Os conhecimentos Da renda Ai gente que medo Teste de conhecimento Eu tenho medo de prova É brincadeira Na verdade O que a gente vai fazer aqui A gente tem várias peças De roupas E a ideia é fazer Um exercício prático Como se você estivesse Num shopping Sem mim E você Com a sua nova estratégia de estilo Com tudo que a gente conversou Vai fazer as suas escolhas Ainda bem que eu tenho Eu posso colar né Porque isso aqui vai estar comigo Ah você não precisa considerar a cor Ah tá bom Você precisa considerar A silhueta Ah legal O tecido O tipo de estampa Legal Tá bom Tá É isso Vamos lá Vamos Um bloquinho Usaria E não usaria Ou compraria Ou não compraria E não isaria E não 사�o Não 사�o Andréia E não Quem é que eu tenho Para deixar você mais estruturada Mais mulherão A gente vai fazer um vídeo Como alugar as baixinhas Vamos fazer? Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que é muito lindo. Que lindo. Maravilhosa. Essa é a Rê. Poderosa. Chique. Incrível. Você é incrível, você é maravilhosa. Essa você é. Cara, eu nem preciso de maquiagem. Olha isso. Eu nem preciso de maquiagem. Eu nem preciso de maquiagem com um look desse. Uau. Nossa, gente, essa calça é perfeita. É, é a coleção atual da Animale. Linda. Você gostou? É linda. Você achou que o manicure era tudo ardando? Hoje eu estou olhando no espelho. Está rolando uma produção aqui. Só que essa parte vocês vão ver lá no Instagram da Dedê. Então já corram lá. Vou deixar aqui o arroba. E aí ela vai postar pra vocês verem os looks que ela montou aqui. Assim, gente, eu olhei e falei, não, isso não é pra mim. Mas aí eu até chorei, porque ficou muito bonito. Muito. Pessoal, chegamos aqui em casa. Aquela ali está trabalhando um montão. Essa daqui está trabalhando um montão e eu estou comendo. Comidinha da Eliane, deliciosa, como sempre. Hoje ela fez almôndega, gente. E a minha mesa de centro para amontar. E a gente vem aqui pro escritório. Porque o que aconteceu? Como vocês viram, né? O rosa, ele está totalmente fora. Minha paleta, eu vou abrir aqui. Está melhor. E aí, agora a gente vai ter que achar uma outra opção de tinta. Porque eu comprei, está aqui no cantinho, a tinta rosa. Mas eu já estou falando com a arquiteta para a gente mudar. Não é? Melhor, né? E essas placas maravilhosas, né? Meu sonho, qual que eu vou ganhar primeiro? A cinza. A prata, na verdade. Gente. Vai lá, gente. Vai lá, por favor. Essa placa está quase chegando. Já pensou? Corre lá. Sim, da make. Da make, já fui. Porque você se maquia tão bem, né? Eu era da make e dos sapatos. Eu acho que você se maquia tão bem. Eu tinha mais ou menos uns 200 pares de sapato. Claro, certo. Quando eu fui embora para a França. Sério? E maquiagem era, tipo, sei lá, dois negócios enormes, assim, que eu tinha. Tudo de maquiagem. Tipo, tipo, o que precisa, o básico. Só o que eu preciso. A gente vai olhar também as maquiagens aqui. E o que eu não preciso. Essa aqui é da Larinha, né? É. No caso. É. Já abri logo a da Larinha. Tomara, gente. Pois é. Espero que seja. Vocês esperam, entendeu? A gente joga a culpa na filha, entendeu? Joga a culpa na filha. Porque criança é assim mesmo, não é? É isso. Mas aí, eu gosto de 100, ó. Olha, essa aqui tá perfeita pra sua coloração pessoal. Pois é. Perfeita. Eu que comprei sozinha. Excelente. Excelente, maravilhosa. Inclusive, eu gostaria de uma dessa, né? Essa daí você pode comprar na França, tá bom? Na França, vou comprar. Na Primae? Primae. Nossa, eu nem consigo falar igual ela falou. É Primark mesmo, tá, amiga? É Primark. É. É Primark. É Primark. Na França não existe os nomes em inglês. Você vai falar o Primark. Lá na França, eu falo assim, Primark. Sempre. Sempre é como escreve. Qualquer marca aqui. E lá na França, eu falo aí. Mesmo que seja americana, você vai falar como escreve. Mas eu falaria, como eu falaria o R se eu estivesse na França? Porque aqui a gente fala Primark, porque a gente tá meio assim, no interior aqui, né? O R é R. Primark. Ou I. Cessar. Ou I, Cessar. Ok. Você sabe que uma vez eu chamei uma amiga pra comprar um tênis pra mim. Aí eu falei assim pra ela, ela é francesa. Aí eu falei, aí ela falou, onde que a gente se encontra? Eu falei, na loja mesmo, que eu vou comprar o tênis. Ela, qual é? Aí eu falei, Asics. Asics. Aí ela, que loja é essa? Aí eu falei, não, não é possível que ela não conhece Asics. Todo mundo conhece. É uma marca super conhecida. Aí ela virou e falou pra mim, aí depois que eu escrevi, né? Aí ela, não, amiga. É Asics. 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 Não, não tem Asics. Entendeu? Ah. Olha só que interessante. Virei mais fácil, né? Chegou a hora da verdade? Chegou a hora da verdade. Chegou. Olha, a gente tá numa etapa agora que se chama Closet Detox. O que a gente vai fazer? Primeiro eu já pedi pra Rê dar uma separada nas peças que ela usa. Então, o que ela usa a gente não vai mexer. A gente primeiro vai mexer naquilo que ela não usa. Por quê? Porque ela já sabe que não funciona pro estilo dela ou porque as peças já estão mais judiadinhas, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar as peças que não funcionam pro estilo, não funcionam pro desejo de imagem e também já estão desgastadas e a gente vai colocar nesta mala. Por quê? Porque as peças não servem mais para Rê, mas elas podem servir pra outras mulheres, né? Então... Mãe, tô te levando tudo, tá? Fica tranquila. Ganhou. Ganhou, mãe. Tem uma blusa linda aqui, preta e preta, que você vai amar. Ah, é verdade. Ela vai gostar mesmo. Ela ama. Então, a gente vai dobrar, vai organizar. E a dica que eu dou pra você que tá fazendo Closet Detox, às vezes você fica meio segura. Você fala, será que eu tiro? Será que eu não tiro? Faça isso. Guarda dentro de uma mala. Pega essa mala, coloca no maleiro. Deixa um mês lá. Se você não lembrar da roupa, é porque você não precisou. Você nem lembrou que ela existe. Desapega. Você vai ser mais feliz, com certeza. Ah, é... Eu não tenho apego nenhum, gente, ó. Essa aqui vai, né? Tchau. Vai, amiga. As coisas pra colocar por dentro, né? É. Aí, olha aí, ó. Já tiramos tudo isso. Esse aí foi dica da Dedê. Conhece? Ah! Me ensinou onde comprar e como comprar os basiquinhos, né? Pra deixar um look mais... Eu tô achando boa aí, ó. Tá vendo? Diamante! É uma joia. É uma joia. Ai, gente, eu fui num casamento com ele e arrasei, tá? Meu Deus. Quando? Deve ter nos atrás? Não, não faz muito tempo, não. Ó o diamante aqui, ó. É lindo, gente. Olha isso. Deixa eu arrancar essas pedras pra falar com o Benício brincar. Ele vai arrumar. Ele fala que... Tá vendo como elas são aldosas, gente? Ah, amiga, não tá vendo, não. Olha isso. Ó, estampa, tule, pedra. Lá em BH eu comprei esse vestido. O pessoal lá de lá é bem legal. É legal o pessoal de lá. Estão preparados pra ver o que saiu? Tcharam! Realmente não coube na mala. Né? Não tem problema. Estou muito feliz. E agora, amanhã, eu vou ficar mais feliz ainda. Porque aí eu vou encher meu closet novamente, certo? É certo. Com a sopa certa. Não é que eu vou encher. Olha só quantos cabides a gente ganhou. Eu não tô preocupada em encher, tá, gente? De verdade. Eu quero colocar aqui roupas que eu vou usar, sabe? É. E não ficar... Agora a gente vai ficar na lista. Olha lá. O tanto de cabide aqui. E o tanto de cabide aqui. Fora as gavetas, né? Olha isso. Mas tá muito melhor de olhar, não tá? Tá muito. Não dá uma sensação boa? Dá, dá. Entendi. Você olhar e falar, caramba, que eu vou respirar. Eu sei o que eu tenho. O que eu tenho aqui eu uso. Eu gosto. É isso. É, porque... Quando a gente tem muita coisa, polui visualmente. Você se perde. Você não sabe direito. Ah, eu não sei onde que tava isso. Mesmo que esteja organizado, você se perde. Então é isso. Você vai sentir falta aqui? Não. De nada. Tô totalmente desprendida. Aliviada. Aliviada. Então, mãe, até mais. Me sinto leve. Tudo bem? Nossa. Tá com frio, não? Ela tá com frio. É, ela fica pulando. Tudo bem? Sim. Gente, olha isso. Eu falei pra ela. O seu tatu, ele é solar? Não, é de... Mas não parecia. Uau! Ele abre tudo. É de fora a fora. É, amiga. Que top. Olha isso. Adorei. Ela tá com um carro novinho, gente. Tava dando parabéns pra ela, tá? Lindão. Combina contigo, viu? Combina. É minha cara, né? Adorei. Sim. Sim.